Oi minha gente, bom dia, o sol já nasceu, não nasceu não, bem aqui na fazenda, tá quase, quase nascendo o bichinho, gente A gente acordou bem cedo mesmo, pras crianças poderem ir pra escola, né 5 horas da manhã é o horário que a gente levanta, quando as crianças tem que ir pro colégio Aí tá desse modelo aqui o tempinho aqui na fazenda, minha gente, ó, bom demais da conta, né E é isso, meu povo, aí vamos começar o nosso dia aqui na fazendinha Já vamos começar fazendo um café, porque a vida da cidadã sem café não tem jeito, né E tem que tomar mesmo café, senão a gente morre seco, esturricado Fiz o cafezinho, aí as crias já tá tudo prontinho aqui pra poder tá indo pra escola, né Maria Vitória, que menina linda, né, maravilhosa, né, toda gachones Aí a Maria Luísa também ali, ó, muito bonita essas minhas crias, né, gente, puxou a mãe É, bonita demais da conta O ônibus chegou mais ou menos umas 6h10, meu povo, aqui Aí a gente não sabe direito o horário que o ônibus chega, às vezes chega mais cedo, às vezes chega mais tarde, não sei É por isso que a gente levanta tão cedo assim Aí pronto, aí hoje elas saíram 6h10, às vezes sai 6h em ponto Mas lá estão indo elas, meu povo, ó Esse é o momento que dá um aperto, assim, no coração da mãe, né Mas fazer o quê? As crianças têm que ir pra escola, né, têm que estudar E é isso, meu povo Aí eu e o Anderson, aproveitando que as crianças foram pra escola Aí a gente vai descer até no galpão, por quê? Porque o carro deu problema mais uma vez E é sempre assim, né, meu povo Porque a gente sempre tem esses carros aqui que é usado e tudo Sempre dá problema e tudo mais Mas, tipo assim, como a gente precisa muito do carro Por mais simples que ele seja, a gente precisa dele pra tudo Porque a gente mora na fazenda, no meio do mato é longe Então a gente precisa dele, então vamos ter que arrumar Aí, tipo assim, o Anderson vai começar mexendo aqui E vai pedir a ajuda do vizinho, que é mecânico, né Pra poder estar dando uma olhada aqui pra nós e tudo mais Aí deu um problema, minha gente, desse lado aqui do carro Acho que foi problema no rolamento Aí o Anderson já tá tirando aqui a roda Vai tirar as peças todas aí que foram quebradas e tudo mais, minha gente Vai pedir ajuda pro vizinho, como eu falei pra vocês E aí, milagrosamente Por um grande milagre de Deus O homem da loja falou que traz a peça aqui Manda o rapaz na moto vir trazer Por um grande milagre de Deus Porque, às vezes, nem o pessoal do gás quer trazer aqui pra nós, né Aí, dessa vez, vai dar certo, em nome de Jesus Aí, pronto Aí o Anderson foi colocando esse touca aí embaixo do carro E colocando o macaqueano aí pra poder tirar a roda Tirou Viu que o problema era realmente ali Apesar que o carro tá todo cheio de problema Com certeza o vizinho que é mecânico vai chegar aqui e vai falar Olha só, isso aqui tá desse jeito Isso aqui tá assim, tá assado e tudo mais Vocês vão ter que tirar e arrumar Mas quem é que dá conta, menina? Não tem condições, não, de arrumar tudo esse trem, não Aí vai coisar só isso daqui mesmo por enquanto O restante a gente vai fingir que não tá vendo Aí, depois a gente vê o que faz, né, dessa vida Hoje a gente precisa do carro porque a gente tem que ir lá na cidade Pra poder tá acertando com o meu irmão aquela parte Que ele já fez das áreas que ele tá rebocando E também com o rapaz da cerâmica, né Que já tá quase finalizando por dentro O negócio dos banheiros e tudo mais Aí só faltam mesmo os banheiros, minha gente Aí hoje a gente tem que ir lá pra tá acertando com ele e tudo Então por isso que a gente precisa do carro hoje Essa lanterna do carro que vocês tão vendo aí Que tá só o buraco, o Anderson perdeu na estrada E aí pegou e acabou que a gente não voltou Porque com certeza esbagaçou tudo Aí vamos ter que comprar Aí aqui, minha gente O problema tá nesse trem aqui, no rolamento aqui do negócio, né Tá só a bagaceira Esbagaçado o velho trem aí Aí ele tirou tudo Tá mostrando ali como se eu entendesse de alguma pelanca Mas eu não entendo de nada Então eu só fingia que tava entendendo alguma coisa Eu falava assim Uhum, meu filho Entendo perfeitamente o que você está falando Tipo assim, só pra dar um apoio moral mesmo pro homem, né Falar assim Nossa, eu não entendo muito desse negócio de carro Aí eu tava falando Moço, que coisa, né, rapaz? Que coisa Entender esse modelo, minha gente Aí pronto Aí ele foi olhando nos trens Aí foi o tempo do rapaz já chegar com a peça Pra poder trazer aqui pra nós Aí comprou essas peças aí Esses trenzinhos aí, gente Quatrocentos reais Só esses trens aí Aí comprou a lanterna aqui Que eu já percebi que era de outra cor Que a outra lá é amarela Essa daqui é dessa cor aí Aí vai colocar Mas tem problema não, gente É assim mesmo, né? Não tem problema, né? A gente dá um jeito pra tudo Tô nem ligando pra nada também E o importante é arrumar o trem E a gente tá rodando no carro mesmo Do jeito que ele tá, né? Aí agora a sacola já tava toda podre, né, minha gente? Por quê? Por causa da mão do homem, ó Como é que tá a mão do cidadão brasileiro Trabalhador rural Desse modelo aí, minha gente, ó Mas conseguiram arrumar o carro e tudo mais O vizinho veio Arrumou o carro Aí ele almoçou aqui com nós também, né? Tudo direitinho As crianças chegaram da escola Aí agora sim, gente A gente vai lá na cidade Pra poder estar vendo com meu irmão as coisas E começou a chover, mulher Começou a chover aqui, sabe? Aí eu já tava até com medo De sair com essa chuva Por quê? Por causa da ladeira Por que que os carros estragam, minha gente? Aqui eu vou falar pra vocês O carro é antigo O carro é isso Não, todos os carros Que passam sempre, assim Por essa estrada aqui Continuamente Igual a gente que tem que ir sempre na cidade Fazer compra Fazer uma coisa Precisa de outra Assim como todas as outras pessoas Que moram por aqui O carro tá constantemente estragando Quebrando Por conta dessas estradas Que são muito esburacadas Tem muitos trem Coisado, né? Tem aquela ladeira também Que é aquela ladeira Onde mais quebra os carros Quando você passa naquela ladeira ali Já tem um monte de peça lá Que as pessoas arrancam e largam lá, entendeu? Aí já arrumam o carro aí Vem alguém, arruma E já largar a peça jogada aqui Bem nessa ladeira aqui Que a gente sobe, entendeu? É sempre aqui, minha gente Aí por isso não tem jeito As estradas acabam estragando o carro mesmo Não tem como Aí aqui chegou no asfalto É mais tranquilo Tava chovendo e tudo Já tinha passado daquela ladeira A gente dá glória a Deus Aí agora sim É caminho da casa da minha mãe Que é lá onde a gente vai encontrar Com o meu irmão E também com o rapaz Que tá colocando a cerâmica na nossa casa Descendo por aqui Já chega na casa da minha mãe Aí, gente Hoje a gente resolveu dormir lá na nossa casa Aí vamos dormir lá hoje Mais uma vez A segunda vez que a gente tá dormindo na obra Gente, é tão bom É tão maravilhoso De dormir na nossa casinha E aí estamos levando um colchão Levando uma tranheira Igual da outra vez, sabe? Pra poder dormir lá Cheguei aqui na casa da minha mãe Meu povo, aí Agora o Anderson já acertou Com os homens aí E tudo mais Com o meu irmão E ele resolveu jogar uma sinuca aqui Porque meu irmão Tem uma sinuca Eu tenho três irmãos, gente Aí às vezes você fala Ai meu irmão, meu irmão Isso Três irmãos Às vezes eu tô falando de um Às vezes eu tô falando de outro Entendeu? E aqui ele tem essa sinuca, ó Que é aqui Tipo um barzinho Que ele tem aqui É bem simplesinho mesmo Aí ele tem essa sinuca aí Que o Anderson gosta de jogar Eu acho que Um bocado de homem Gosta desse trem De jogar sinuca, sabe? E o Anderson gosta desse negócio, sabe? Eu não gosto muito não Sei lá Aí pega e tá aí Jogando sinuca E eu tenho que ficar esperando Né, minha gente? Porque o pobre do homem Ele fica tipo assim Na fazenda Três décadas na fazenda Sem sair pra canto nenhum Aí eu não posso falar nada É que tipo assim Tem que ter um momento de lazer Às vezes Mesmo que seja só um pouquinho Mas a gente tem que Coisar Enfim Aí ficou aí jogando Três décadas A sinuca E vocês viram Que ainda tava assim Um pouco claro Aí depois Quando a gente vai sair daqui Já vai ser noite Porque o homem Quando começa a jogar Esse trem aí, menina Demora uma década Aí pronto Ficou jogando aí Com meu irmão E tudo mais E eu ali Só olhando mesmo E tal Queria ter saído mais cedo daqui Pra poder tá vendo Como é que tá os treinos Lá em casa Porque ver as coisas de noite Gente Não dá muito certo Não é bom não, né? Ver os treinos assim No escuro de noite Não ver como é que tá o serviço Não ver como é que tá As coisas direito Aí eu Coisa aí Queria sair mais cedo Mas tudo bem Aí saímos daqui Da casa minha mãe Já assim Noite, né? Vamos chegar lá O que a gente vai fazer É só ver mesmo Mais ou menos Pra lá e pra cá As coisas como é que tá Não vai dar tempo De fazer nada Porque tá de noite mesmo Né, minha gente? Aí a gente só vai Dormir pronto Comer, dormir E é isso Amanhã bem cedinho A gente vai cascar fora De novo pra fazenda Por quê? Porque essa é a nossa vida Né, minha gente? A gente vem Fica um pouquinho Na nossa casa E tudo Pouco tempo Né, minha gente? Aí depois a gente Pega e volta pra casa Chegamos aqui Aí no meio da bagunça Como você já sabe Que tá tudo aqui Os treinos da obra E tudo Cimento Tudo misturado Aí tá desse modelo Aqui a nossa casa Minha gente O banheiro O homem já começou A colocar a cerâmica Aqui Que foi o combinado Colocar a cerâmica Madeirada no meio Fazendo tipo esse L Assim pra cima Que é onde vai ficar Essa cerâmica madeirada E dos dois lados Vai ficar a cerâmica branca Ah, então mulher Ele já começou A colocar aqui Já fez a encanação Todinha do banheiro E tudo mais Lá aquele lugar Onde vai ficar o chuveiro E aqui subindo É onde vai colocar Essa cerâmica madeirada Como eu mostrei pra vocês Só temos uma lâmpada Nessa casa Que a gente fez Tipo esse trem aí Aí tem que ficar Puxando o fio Pra lá, pra cá Pra colocando E tudo mais Aí como a lâmpada Tava dentro do banheiro Aí o Anderson Vai tirar ela aqui E colocar Ali do outro lado Da sala Pra iluminar No local Que a gente vai Tá ficando Sabe Aí ele subiu Nessa escala E tá pegando A lâmpada aí Pra colocar Do outro lado Minha gente Aí é isso A gente tem que Tá sempre Improvisando os trem A vida da cidadã brasileira É assim Na base do improviso Se você não ficar Coisando as coisas Se você não fizer Ninguém faz Então vocês Tem que coisar Aí pronto Colocou desse lado aqui Iluminou mais ou menos A sala O quarto Também mais ou menos Não precisa de iluminação No quarto Daqui a pouco A gente vai dormir Então é isso Meu povo Aí tamo aqui No meio da baguncinha Já tava vendo Que tinha Moriçoca Parecendo um batalhão De guerra Zoando aqui Dentro dessa casa Que vocês nem pensam Menina Pensando no trem Que tem Moriçoca É nesse lugar aqui Aí eu vou ter que Bater veneno até umas horas Quando for morar aqui Que eu não quero Eu detesto esses bichos Zoando na orelha da gente Aí o Anderson Foi pegando ali Os trem Que a gente trouxe Dentro do saco Dessas vezes A gente não trouxe Tanta coisa assim Sabe Foi pouca coisa Porque só vai passar A mesma noite Né minha gente Aí é isso Minha gente Tamo aqui no nosso mil De residência Né Vou mostrar pra vocês Agora como é que tá O reboco Aí tem que ir com a lanterna Lá fora Pra poder tá mostrando Mais ou menos pra vocês Toda hora eu venho aqui Olhar esse banheiro Ai gente que emoção Toda hora eu venho Olhar os trens Sabe assim Cada detalhezinho Que vai fazendo Eu vou ficando feliz Aí aqui o homem Já colocou aqui o cano Nesse lado aqui também Onde vai ficar a pia Né da cozinha Aí vem pra cá Ó É assim que tá Mais ou menos Né meu povo Já rebocou essa parede A outra A outra e do outro lado Aí depois só vai faltar Os pilares Né Por fora da casa Os trens As muretinhas E tudo mais Né meu povo Não dá pra vocês Ver muito bem Porque tá escuro Tá de noite Como eu mostrei pra vocês Né Mas Depois eu vou vir aqui De dia Pra tá mostrando pra vocês Como tá ficando o reboco Porque cada passinho Da obra eu vou mostrando Né E ali minha gente Ó Bem ali naquele lugarzinho Que não rebocou Meu irmão não rebocou ali Por quê? Porque tem um ninho De passarinho bem ali A gente não pode matar O bichinho né gente Porque tem Tá cheio de ovinhos O ninho Aí se pegar os ovinhos Né Eu tenho certeza Que eu já vi As pessoas fazendo isso Quando tá fazendo obra Na casa Eles não tá nem aí Não quer saber de nada Tipo Vê um ninho de passarinho Lá cheio de ovinhos Pega pra rebocar Taca lá no chão Os ovinhos E aí mata os bichinhos Mas aqui não Nós não matamos Os bichinhos inocentes Né E aí Você vê A mãezinha deles Assim que tá lá No ninho dos ovinhos A bichinha tava super irritada Quando meu irmão Tava rebocando a casa Porque ele tava mexendo Com as crias dela Né Um ser humano mexendo Com o ninho dela Com os ovinhos Dos filhinhos dela Minha gente Aí a bichinha fica super irritada Né minha gente Como é que não fica Mãe é mãe Aí o meu irmão pegou E não rebocou O cantinho dela Ela deixou até ela Os ovinhos chocar E aí ela sai Com seus filhotinhos Aí depois a gente reboca Né Mas então a gente Deixou a bichinha em paz Aí aí Tava as paredes desse modelo Que eu mostrei pra vocês As crianças já começou Né Querer tirar ali o colchão Pra poder deitar logo E tudo mais Aí tava aí Com as coisinhas dela também Que trouxe coberta Esses trenzinhos Né minha gente Aqui no quarto Já começou a colocar o colchão E como eu tô com o flash Da câmera ligado Não dá pra ver assim Quando tá de dia e tudo mais Mas a noite dá pra ver A poeiramento Que tem aqui dentro dessa casa Por conta do negócio da obra Aí quando você liga o flash Da câmera minha gente E coisa assim no escuro Dá pra ver O tanto de poeira que tem Que é uma coisa normal né Porque tá em obras E tudo mais Mas é isso daí Que a gente tá respirando aqui Nesse ambiente ó A gente vai dormir A gente tá podre de muriçoca Aqui nesse lugar Ainda falei pro antes Fazer o ventilador Pra poder ventilar aqui tudo Aí minha gente Ele vai já tá inventando aqui De colocar trem aqui Dentro desse banheiro Que é um fumaceiro terrível Aí pra poder coisar Por conta das muriçoca Aqui o homem Já tá quase finalizando Esse banheiro aqui também Colocou aquele trem ali Que vai ser a tomada né Onde vai ligar a lâmpada E tudo mais E aí minha gente As crianças já começaram Deitar aqui no colchão ó Com seus tablets aí E tudo mais E é isso minha gente Aqui tá os fiozeira no chão Por quê? Porque a gente vive perigosamente Nesse lugar né Vocês vêem as gambiarras aí Que vocês tão vendo Ó todos os fios Tudo tiçados no meio do chão Mas é assim mesmo por enquanto Vai dar tudo certo Aí agora eu e o Anderson Vamos ali ó Passando aqui por dentro do mato Porque a gente pediu um lanche A gente não jantou Antes de sair Como vocês viram Saímos ainda de dia E tudo mais Com a correria e tudo Não deu tempo de fazer nada Então a gente pediu um lanche E vai ser assim mesmo A nossa janta Somente um negócio mesmo Aí a gente passa aqui Por dentro do mato Porque o homem toda vez Não vem trazer aqui Onde a gente mora Aqui nesse lugar Aí a gente vai por aqui Passa por dentro do mato Com a lanterna Não tem muita iluminação Aqui nesse setor ainda Nesse lugar aqui Então a gente passa Por dentro do quintal da minha mãe Aqui até chegar lá na BR Que é onde a gente vai A gente combina De pegar o lanche com o homem Não é muito longe gente Mais ou menos uns 300 metros Daqui até a BR E a gente vai Passa Até chegar lá E pelo menos leva até lá Porque se fosse Mais longe Eu não ia de jeito nenhum Ficava com fome Mas não ia Enfim minha gente Aí agora a gente passa Aqui debaixo dos arames Porque é isso A vida dos cidadãos Tem que ter um arame Para estar passando Aí passa aqui por essa rua Parou a chuva Ainda agorinha Parou de chover Estava chovendo Por isso que está tudo molhado Assim ó Aí somente aqui Nesse lugarzinho aqui Que tem um poste Que tem essa lâmpada Que ilumina mais um pouquinho Mas o restante é só o breu Minha gente Um breuzão tremendo Mas é isso meu povo Aí a gente vai passando por aqui Até chegar lá na BR Como eu falei para vocês E é só esperar o rapaz da moto Chegar Pegar o lanche E ser feliz né Comer Porque comer é tudo nessa vida Então é isso Aí ficamos aqui esperando um pouquinho Né Passa carro Passa trem E nada da moto chegar Mas é isso Aí ficamos esperando um pouquinho aqui E tudo mais Aí lá vem o rapaz da moto Ó bem ali já Graças a Deus É isso minha gente Pronto Agora é só pegar o lanche aqui Cascar fora para a nossa casa E vai ficar tudo bem Aí o Ant foi pegando aí tudo né Aí nós compramos uma Coca-Cola E os hambúrgueres E também compramos açaí Para a gente tomar aqui ó Aí o Ant não toma açaí minha gente Aí eu comprei só para mim Para as crianças mesmo Porque ele não gosta Aí aqui eu fui dando aqui Para as crianças né O hambúrguer delas E aí o Ant comprou Dois hambúrgueres para ele E eu mais as meninas Só um E o trem O açaí Vamos comer logo aqui né Essas coisas aqui Porque eu vou dormir daqui a pouco E é isso minha gente Aí é desse jeito aqui ó O hambúrguer Vem enroladinho assim Nesse trenzinho Aí dessa vez Mandou maionese Vou colocar uma Coca-Cola Zinha aqui A gente comprou só Um litro e meio de Coca-Cola mesmo E aí a gente vai lanchar E depois vamos dormir né Meu povo E é isso daí Sabe gente Tipo assim Mesmo em meio A simplicidade Mesmo em meio A todas as coisas assim né Que tá aqui em casa ainda É tão bom É tão gostoso Ficar assim né Na casinha da gente Não tem coisa melhor Nessa vida né Meu povo É bom demais da conta Aí esses momentos A gente vai guardando Na memória né Porque quando a gente Estiver aqui em casa Lembra daquele dia Que a gente dormiu lá em casa Lembra daquele dia Que as moriçocas Quase carregou a gente Eu acho que vocês Não conseguiriam dormir Numa casa dessa Com tanta moriçoca Assim nessa vida não Incomoda mais É o pobre do Anderson Que eu não sei Parece que o homem Tem o sangue doce Pra esses bichos Que vai mais é nele Aí É assim mesmo A vida dos cidadãos brasileiros Aí vamos agora Lanchar né Meu povo Comer Sermos felizes O hambúrguer é desse jeito Aqui meu povo É tipo Como é que fala O nome desse daqui É Al Bomba Não sei Será que tem uma bomba dentro Não sabemos Enfim É porque tem salsicha Tem o hambúrguer Tem tomate Trem aí Um monte de coisa Sabe Aí o nome é Al Bomba Aí Maria Vitória já improvisou Aqui uma televisão Pra ela estar assistindo Porque parece que Não vive sem esses trem Nunca vi desse jeito Aí tava todo mundo aí No colchão já Lanchando todo mundo Aí agora aqui Eu não tô ligando pra nada Entendeu Eu tô comendo Tá bom demais Dar conta pra mim Pode faltar tudo Menos a comida E Deus Enfim Agora vamos lanchar Depois disso aqui Nós vamos dormir Aí eu comi meu hambúrguer Minha gente E depois eu já fui comer o açaí Como é que você dá conta Gabriela Dando conta Sua barriga cabe Esses trem tudo cabe Até mais O importante é você Dormir de barriga cheia Maria Luísa tava fazendo Não sei o que aqui Com o açaí dela Ela pega os trem Tipo assim Que vem banana Os trem aí Dentro do negócio Aí ela vai comendo E depois ela faz Essa mistura louca Fazendo tipo uma sopa Com açaí Eu falo assim Agora pronta Minha gente Cada um com suas manias Cada um com suas coisas Aí é isso Minha gente Vamos ficar sentada Aqui mesmo No meio da bagunça Do colchão Todo mundo aí de boa Tomando seu açaizinho O André também já lanchou Tá todo mundo De barriguinha cheia Né minha gente E foi desse modelo Aqui a nossa noite Já estamos aqui Nos preparando Pra poder dormir E aí O Wanderlu Tá ali bem sentado Ali de boa Já mexendo no celular Também minha gente E a gente tá todo mundo Por aqui De boas Antes que me pergunte A gente tomou banho Tá Tomamos banho Antes de sair de casa Por isso que Coisou aí Aí gente As pessoas que estavam lá fora Deve estar pensando assim Nossa Tá pegando fogo Na casa deles Olha só Quanta fumaça Meu pai Aí vocês podem ver aqui Que tá um fumaceiro terrível Na casa A fumaça tomou conta De tudo E tava tipo assim Saindo pelas janelas Aquele monte de fumaça E quem estivesse passando Lá fora Deveria pensar assim Nossa Tá pegando fogo Chama os bombeiros Na verdade não Que aí o Anderson Teve a brilhante ideia De colocar aquele trem ali Com café Açúcar E também colocou Um rolo de papel higiênico Lá E agora tava saindo Tipo aqueles incenso Na casa toda Pra poder tirar as muriçocas Sabe Aí colocou aí Tipo aquelas velas Aromáticas Que negócio E tiram os bichos Tipo assim Tudo né Coisado Aí Tipo aquelas velas Entronelas Só que Olha só gente A perigulosidade aqui Porque a gente vive Perigosamente Os fios Em tempo De dar um curto circuito E tudo mais Mas aqui Deus protege nós Minha gente Entendeu Aí fica esse bolo aí De fio tudo Coisado assim E a casa está Repleta de fumaça Completamente cheia De fumaça E tudo Mas muriçoca Que não tem nenhuma Mais também Sumiu tudo Não ficou nenhuma Coitada das bichinhas Coitada nada Enfim Agora dormir né Meu povo Porque amanhã É outro dia E aqui a gente Já estava dormindo Já Tudo escuro né E pronto Dormimos meu povo Aqui já é outro dia E não passa de mágica né Aqui eu já volto aqui Cinco horas da manhã Já estamos guardando os colchões Guardando as coisas Acordamos bem cedo Colocamos o celular Para despertar E vamos cascar Fora para a fazenda Minha gente Já fomos recolhendo As coisas aí E tudo Colocando dentro Esse saco aí De estopa De trem de linhagem Que quando a gente Diz não Nós pega os trem Taca tudo dentro do saco Véi mesmo Aí vai pegando as coisas Colocando dentro do carro O colchão de solteiro né Que o meu irmão Dorme no colchão de solteiro Aí tem que levar Agora a gente já está pegando Aqui as coisas As bolsas Os trem né Tudo Para não esquecer nada E vamos colocando Dentro do carro E vamos embora Para a fazenda Minha gente Escuro Não tem nem as galinhas Parece que não acordou ainda Porque eu não estou vendo Os galos dos vizinhos Cantando nem nada Aí fomos colocando Aqui os trem Aqui dentro do carro A gente se organizando A menina reaviciada No tablet De cinco horas da manhã Mexendo em trem ainda A bicicleta do meu irmão aqui Que ele colocou Aqui atrás também Que é para estar levando Que ele vai arrumar Ela lá na fazenda E agora sim Minha gente Vamos embora Para casa De volta Ai que tristeza Todo mundo assim Gente ó Parece que a gente está Tipo assim Malacabara véia né Que está muito cedo E a gente fica assim mesmo Até despertar Que eu não taquei Uma água na minha cara ainda Vou escovar Quando eu chegar na fazenda E tacar água na minha cara Lá tomar um café E pronto Aí a gente vai Despertar o sono Mas por enquanto Nós está assim E assim mesmo a vida Agora vamos embora Minha gente Vamos passar por aqui Até chegar na fazenda Com certeza já vai estar Clareado mais um pouquinho Mas por enquanto Não tem quase ninguém Nada Carro passando nas ruas É deserto Sabe Uma hora dessa Mas é bom Aí lá vamos nós É um friozinho bom Sabe mulher É um friozinho tão gostoso Assim nessa hora da manhã Aí a gente vai Embora para a nossa casa Chegar lá É só agora Fazer um lanche Depois já começar A nossa rotina novamente Fazer as coisas E tudo mais Aí depois minha gente Quando eu voltar aqui Eu vou mostrar para vocês Se a gente voltar assim De dia Porque quase a gente Não tem tempo Vocês sabem né Aí quando a gente voltar De dia eu vou mostrar para vocês Como é que está ficando lá Mais detalhadamente Tipo assim a obra Porque cada coisinha Eu quero estar mostrando para vocês Atualizando vocês e tudo né Aí é isso minha gente Mas aqui a gente já está Indo para a fazenda E quando for outra oportunidade Eu vou estar mostrando assim De dia o reboco A cerâmica tudo da casa Os banheiros e tudo Quando estiver finalizado também Que eu estou muito ansiosa O homem da cerâmica Fala bem assim Você tem que ter calma Você tem que ter paciência Mas eu não tenho Ansiedade Toma conta do meu coração Sabe Aí chegamos aqui em casa Minha gente A gente já foi recepcionado Pelos dogs Querendo ração Claro né Aí agora é Eu poderia simplesmente Chegar aqui e falar assim Vou dormir Uma hora dessa Eu vou dormir Não minha filha O que a gente vai fazer É fazer um lanche Aí já fui logo colocando aqui Um negócio para esquentar aqui Um óleo Uma água Para poder estar fazendo Uns biscoitos de polvilho Coloquei a Maria Luísa Para poder fazer Porque já é para ensinar Na cria a fazer as coisas né Aí ela estava colocando Queijo já aí Para poder estar fazendo Os biscoitinhos de polvilho E depois ela vai colocando Ovo Estou ensinando gente Estou ensinando as crianças A fazer as coisas Que é a mãe que ensina mesmo As crianças a fazer os treinos Eu estava aí quebrando o ovo aí Para poder estar fazendo o biscoito Maria Vitória já sabe fazer almoço Já sabe fazer café Já sabe fazer os treinos Tudo Então assim Já tem que ensinar nas crianças Porque depois você vai ficar Bem de boa mulher E fazendo outras coisas Enquanto as filhas Estão trabalhando Entendeu? Dedicadas Que também não tem como Aí pronto Os biscoitos da Maria Luísa Gente Gente do céu Que legal hein Aí é isso Vamos ensinando as crianças A fazer as coisas Aí eu já experimentei Aqui em Itarrabão De mais da conta E foi isso meu povo Nosso dia né Nossa noite Que é isso Aí passamos a noite lá Chegamos bem cedinho aqui né Aí agora fizemos um lanche Tudo mais E aí já né Vamos começar de volta A normalidade né Meu povo Aí depois a gente vai lá de novo Assim para poder estar mostrando Para vocês Como que Está ficando o reboco Por fora Meus irmãos vão estar lá Trabalhando E o rapaz da cerâmica Também né Ela está finalizando Lá por dentro E também gente A gente está pensando em ir lá Para poder colocar a cancela No lugar sabe Pegar a cancela E já colocar no lugar Deixar arrumadinho Direitinho né Colocar uma corrente Um cadeado lá na cancela E devagarzinho A gente vai fazendo as coisas Né minha gente Aí a gente já terminou De pintar né A cancela todinha Assim mais ou menos né Aí depois quando estiver no lugar A gente passa mais uma tinta E pinta também Os negócios que vai ser colocado A ela né Para poder ficar bonitinha Gente Mas é isso meu povo Aí devagarzinho A gente vai fazendo as coisas né Lá no nosso Nosso mini sítio Aí devagarzinho A gente vai Coisando as coisinhas Minha gente Com calma né Então é isso meu povo Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau